O DJ Gustavo vai te dar o papo real Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei da vida diga Abotei a cabecinha, a copinha entrou em fone Lá vai vir ao canal, no grilo das putziane Lá vai vir ao canal, no grilo das putziane Lá vai vir ao canal, no grilo das putziane Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela fica de frente, ela vai no pau Ela fica de frente, ela vai no pau Ela fica de frente, ela vai no pau Vai jogar a buceta pros menor que é do bailão Vai jogar a buceta pros menor que é do bailão Vai jogar a buceta pros menor que é do bailão Vai jogar a buceta pros menor que é do bailão O que é 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 O DJ ele é cachorro ao mesmo tempo tá na mídia No divo mete a porrada, na aspiranha No divo mete a porrada, na aspiranha No divo mete a porrada, na aspiranha E pileta, quem tá no top, o DJ ele quer onde tá Pra esquerda, pra esquerda, pra barba DJ Chaves e SES Esse tá controlando o Mandelão na capital Então vem chupando o meu barulho Vem chupando o meu bocete 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 Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, é bom Hoje é dia de doze, hoje ela quer trabalhar A CIDADE COMPAR A CIDADE COMPAR A CIDADE COMPAR A CIDADE COMPAR A nave ela tá principal, a lua, a estrela, a bígida Ela bateu no cabuda, na pica, capica, na puta, cabuda, na pica Ela bateu no cabuda, na pica, na puta, cabuda, na pica Ela bateu no cabuda, na pica, na puta, cabuda, na pica Ela bateu no cabuda, na pica, na puta, cabuda, na pica De medusa, de ciclone, tô brotando no elipa Enquanto o batom brala, piranha, chupa, na pica Quanto o batom brala, piranha, chupa, na pica Taca, bala, pego, lança Taca, bala, pego, lança A batida é forte no passinho, chupa, lança, lança, lança A batida é forte no passinho, chupa, lança A batida é forte no passinho, chupa, lança Taca, bala, pego, lança Piranha, sei que tu gosta, nós não és velho, dá na chave, fute só, porra Você fode, caboceta, ou fode com o cozinho Você fode, caboceta, ou fode com o cozinho Joga, bundoga, bundoga, bundinha pra cima Joga, bundoga, bundinha pra cima Joga, bunda, 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 bundinha pra cima É nó T7 é salivão Joga, bunda, 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 bund Essa filha da puta 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 O DJ tá assim, já vai te passar Vai sair lá da alta pra comer chocada Tá com a bolsa Essa filha da puta 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 A CIDADE NO BRASIL